Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome da presidente Flávia Teixeira. Cumprimento meus colegas vereadores em nome de André do Picado. Cumprimento a todos aqui que nos escutam através da Rádio Educadora, do Facebook, todos que estão aqui neste momento, os assessores, funcionários da casa, setor jurídico, um forte abraço a toda a equipe maravilhosa. Eu falo muito em nome da paz, né? E hoje, como vai estar dando início aos festejos juninos, que a paz reine na nossa cidade, que as pessoas que estão saindo de suas casas, que as pessoas que vieram nos prestigiar pelas festas juninas, que tenham muita paz, muito amor no coração. Eu prezo pela proteção de todos nós, né? Em meus momentos com Deus, é a Ele que eu imploro que a paz reine, que tenhamos muita luz nesse momento, né? Quero também mandar um forte abraço aqui, meus sentimentos, a toda a família de Seu Basilo, que não me diz é Bago, da Loja Onde Bem, a Béa, da Passo Belo. O momento não é... é muito difícil. Eu que perdi meu pai, eu sei o que vocês estão sentindo esse momento, mas Deus é por nós e vai dar muita força para a gente superar essa perca. Quero mandar também um abraço a Seu Benedito, ao pessoal aí do Atizeiro, ao pessoal da tribo, comunidade da Cajá, em nome de Heitor, que eu fui convidada para o aniversário de um ano, filho de Carol, aí da Cajá. Não sei se vou poder estar presente, mas, desde já, parabenizo essa criança, que seja o futuro, né? De nossa... que seja o futuro de nossa nação, em outono vai ser diferente. É um menino lindo, gordinho, todo lindo. Quero aqui falar também a respeito da festa de São João. Quero mandar um abraço para a NIT SUI, da Secretaria de Cultura. Quero mandar também um abraço para as meninas, a enfermeira Ada, que me fez o convite para o encerramento do postinho do PSF da Hino Curitiba, a Isis, enfermeira do Guedes, a Pátia, enfermeira do Joel Caetano. Sintam-se abraçados pela vereadora Faireza de Chico da Galinha. E que a paz reine nessa casa, que tenhamos uma festa de muita paz, né? De muito livramento e que a violência não alcance nosso município. Um bom dia a todos. Também um forte abraço para a Val, do Bom Sucesso, que nos escuta nesse momento. Um bom dia a todos e uma semana maravilhosa para todos nós. Um bom dia a todos.